Galera, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso segundo dia da série dos 0 aos 3K em 10 dias. Ontem a gente conseguiu atingir a meta e passamos um pouquinho, hoje a gente abriu um pouco mais cedo. Já são 6 horas da tarde e já saiu o nosso primeiro pedido, que é uma batata recheada de frango cremoso com uma Coca-Cola 2 litros. Então a gente já vai começar a preparar, vamos fechar aí umas 9 horas da noite e eu vou gravar tudo pra vocês. Vamos ver se a gente consegue atingir a meta de novo aí, dos 300 reais e eu vou tentar também fazer o tráfego pago pra gente vender mais ainda. Como saiu o primeiro pedido de batata de frango cremoso, eu já deixei 3kg de frango pronto. 2 temperados já com o creme, tem 1kg ali, se acabar a gente prepara na hora e já faz o frango cremoso. Esse 1kg que eu deixei ele já tá desfiado, então qualquer coisa a gente congela na geladeira e o dia que for fazer o creme é só descongelar e fazer. Então vamos deixar aqui ó, já tá furada a batata, 10 minutos no micro-ondas e aguardar a batata ficar pronta pra gente finalizar o pedido. Tô deixando a mussarela ralada já. Mussarela é algo que tá indo bastante, porque a gente tá colocando 50 gramas por batata recheada. Pra começar a montagem, ó, 10 minutos no micro-ondas, a gente gasta mais uns 5 minutos pra fazer a montagem. Pra começar a montagem, ó, 10 minutos no micro-ondas. sabe, dá tipo um gosto de churrasco, que é bem gostoso mesmo, dá um sabor diferente aí nas batatas recheadas. Ó, bem grexinada, tampa a embalagem. Esse aqui vai com uma coca 2 litros. Galera, vou sair pra entrega. Hoje a gente tá sem motoboy, por conta que a gente vai fechar mais cedo, né? Eu acho que o movimento agora na parte da tarde não é tão grande. Saiu o nosso primeiro pedido agora. E agora eu vou partir e entregar esse aqui. Galera, vamos colocar o bacon pra fritar aqui, ó. Eu tô fritando só quando sai pedido. Deixar um pouquinho frito aqui. Só tampar e deixar fritando. Vai, 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 vai. Vamos lá. Vamos lá. Dois pedidos aqui pelo Equipom. Saiu duas de frango, uma de frango, uma de bacon e uma de linguiça. E saiu agora pelo iFood duas de frango e um refrigerante 2 litros. Então, dois pedidos grandes aí. Eu deixei a batata cozinhada na pressão, então já tem batata pronto, frango pronto. Só montar, gratinar a mussarela e sair pré-entrega com esses dois pedidos. Galera, olha só. Agora deu uma correria aqui, ó. Estamos com quatro pedidos. Os quatro pedidos são grandes. Aqui agora já tem cinco batatas recheadas prontas. E tem mais quatro batatas pra fazer. Então são dez batatas recheadas que saiu de uma vez. Agora são sete e meia ainda. Então eu vou sair com essas entregas aqui. E assim que voltar, já vai... Tá quase pronta as outras quatro batatas e eu vou sair pra entrega. Olha, aqui a gente já preparou saquinho de maionese. Uma maionese que eu faço à base de creme de leite com óleo, alho e cebolinha. Depois eu vou gravar a receita pra vocês. Deixa o seu comentário aí se você quer a receita dessa maionese. Que ela é muito boa. Fica muito gostosa, fica bem cremosa. E a durabilidade dela é maior que da de ouro. Galera, acabou de sair mais dois pedidos. A gente já tá preparando aqui, ó. São cinco batatas recheadas. Então já saiu aí mais ou menos umas quatorze batatas recheadas ao total. Aí eu saí com cinco naquela hora. Agora tem mais cinco. E são mais ou menos oito horas. A gente vai preparar aqui os pedidos. Tem algumas batatas ali que já estão quase prontas. Pra gente sair pra entrega também. Aí galera, agora são mais ou menos oito e meia. Saíram mais seis batatas. Ó, aqui tá saindo bem rapidinho as batatas. Então a gente só gratinar agora e levar pra entrega. Ainda são oito e meia. E a gente já vendeu mais ou menos quinze batatas. Estamos na mesma pegada de ontem, né? O que hoje começou a sair... Ó, saiu mais um pedido agora. A gente já vai tirar ali. A gente já vai tirar ali. Galera, saindo com os últimos cinco pedidos. Já são quase nove horas. A gente vai encerrar já por hoje. Tivemos aí... Eu vou fazer a contagem de quantas batatas saiu e quanto que a gente vendeu também. Galera, quero deixar um recado muito importante. Ontem a gente vendeu 350 reais em apenas três horas. Porque acabou o frango. A gente não conseguiu atender a demanda toda. A gente tinha mais duas horas ali de trabalho. Dava pra dobrar os pedidos. Fizemos onze pedidos e dezoito batatas recheadas vendidas. E se você quer ter um delivery de sucesso como esse, Eu tenho um grupo no WhatsApp que se chama Milionário com Delivery. Vai acontecer uma aula dia 23 ao meio-dia. Um aulão gratuito que eu vou dar pra vocês. E só vai ter acesso ao link quem estiver no grupo do WhatsApp. Então o link do grupo tá aqui na descrição. Clica e acessa. Entra lá que é um grupo silencioso. E que eu vou mandar o dia da aula e o horário certinho pra você lá também. Galera, é o seguinte. Esse é o fechamento de hoje. Seis pedidos, R$191,00 no iFome. Aqui no iFood deu dois pedidos desse. Esse cupom foi cupom do iFood. Eu não tô oferecendo cupom. Aqui deu R$45,00. Dois pedidos de R$45,00. Então deu no total. Foram oito pedidos. E a gente vendeu R$290,00. Então quase atingimos a meta aí. Vendemos R$290,00, graças a Deus. Ontem a gente vendeu R$350,00. Só que hoje, galera, a gente começou a sair pedidos. Seis e dez saiu o primeiro pedido. E a gente fechou era oito e quarenta. Então saíram oito pedidos em duas horas e meia. Se a gente trabalhar até as onze, eu acredito que dá pra fazer vinte pedidos. Então, no final de semana também dá pra ser correria. Num domingão, então, a meta aí vai ultrapassar. Se Deus quiser, a gente vai passar essa meta de R$3.000,00 em três dias. E é só você fazer as contas, né? Se a gente faturar R$3.000,00 em dez dias, um mês são R$10.000,00. Acredito que dá pra faturar muito mais aí. Mas isso é só o básico. Porque eu sei que tem muita gente que tá assistindo aqui que fatura de R$1.000,00 a R$3.000,00. Então, eu quero mostrar pra você que é possível sim faturar muito mais e ir trabalhando menos. Eu espero muito que você tenha gostado desse tipo de vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative os sininhos pra receber as notificações, me siga na rede vizinha também, o link tá aí na descrição. E até amanhã e o próximo vídeo.